olá pessoal hoje vou mostrar pra vocês aqui uma simples receita caseira para quem está com tosse um pouco gripado hoje amanheci tossindo um pouco então resolvi fazer um remédio caseiro e eu vou mostrar pra vocês para quem quiser fazer também em casa estiver sentindo com um problema tossindo um pequeno resfriado a gripe a gente pode fazer um remédio caseiro simples mas que é eficaz nesse remédio nós vamos usar apenas limão mel alho e gengibre então confira comigo até o final do vídeo e vamos ver como é que vai ficar essa receita receita simples caseira mas eficaz vamos lá bom 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto